Pessoa em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pessoa em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Sou ovalho no teu corpo para te refrescar, no frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. Pessoa em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pessoa em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Pessoa em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar, e voltarás para mim. Sou ovalho no teu corpo para te refrescar, no frio sou uma chama viva ardente, o teu calor. O teu calor, o teu calor. O teu calor. O teu carinho O teu carinho O teu carinho Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixar Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos cantos Pelos cantos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as brigadas que lhe dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as brigadas que lhe dá Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixar Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos cantos Na reserva, na reserva Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as brigadas que lhe dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Ontem eu vi você Em sonho, em sonho Ontem eu te beijei Em sonho, em sonho até você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti Eu vou Ao limite Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Ao limite Vou Ao limite Vou Ao limite Meu dor é a paixão De um mortal Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Tudo é a paixão De um mortal Aos limites Aos limites Aos limites O que nós estamos Aos limites O que nós estamos Aos limites Aos limites Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Mundo é a paixão de um mortal Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos Toda vez que eu a vejo, enfim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fica um pouco de paixão Ela mexe, mexe, mexe Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fica um pouco de paixão De paixão Fantasílias fris Ela tira meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém meus desejos Toda vez que eu a vejo, enfim Invadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou o meu coração De onde vem essa menina Com esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe com meu coração Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fica um pouco de paixão Ela mexe, mexe com meu coração Ela mexe, mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fica um pouco de paixão Ela mexe, mexe, mexe Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu coração Fica um pouco de paixão Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas o seu esprevo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você E penso que vou te perder Mas o seu esprevo me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você E penso que vou te perder Você e meu desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você e meu desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Mas o seu esprezo me tortura demais Não consigo viver desse jeito Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Penso que vou te perder Você e meu desprezo Posso merecer Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Você e meu desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Essa vai para os DJs do Brega, Hitman! Quando é madrugada, ouço um som legal Acho que vem de lá, é o Tupinambá Será que vem dali, pode ser o Rubi Ou é o Jackson, tocando por aí Ou é o JC, zoando longe daqui Quando é meia-noite, ouço o tropical Escuto o som do Mengão, e o trovão azul Tem o Brasiliano, e o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro, e o Itamaraty O Brunegro Impala, tem também Top Som Quando é madrugada, ouço um som legal Acho que vem de lá, é o Tupinambá Será que vem dali, pode ser o Rubi Ou é o Jackson, tocando por aí Ou é o JC, zoando longe daqui Quando é meia-noite, ouço o tropical Escuto o som do Mengão, e o trovão azul Tem o Brasiliano, e o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro, e o Itamaraty O Brunegro Impala, tem também Top Som Vamos lá, Pedrinho! Amarco, pai, conhece, vem se liga, molecão É no Igo Multimarcas, que o pai tá trajadão Amarco, pai, conhece, vem se liga, molecão É no Igo Multimarcas, que o pai tá trajadão Como o Igo Multimarcas, que o cara explodiu Com as melhores marcas, como você nunca viu Pegando e dominando, com os kits estourados Eu vou dar uma atenção, pro moleque brabo A loja que comanda, tem que respeitar No Igo Multimarcas, que o Vigilume pra já Venha pra melhor, tá aqui esperando É o Igo Multimarcas, nossa loja tá bombando MC é o BH, esquece É o Igo Multimarcas, nossa loja tá bombando Os seus olhos a brilhar, sua boca me beijar Andamos de mãos dada, tudo foi tão perfeito Parecia real, nosso amor imortal Eu vou dar uma questão, pra você O cara do momento Quando ele chega tocando Que o moleque é violento Ele tromba todo lado Ele tromba todo lado Ele tromba todo lado Ele tromba todo lado DJ Jose, DJ Jose Naldo No comando do Tubarão Light Eles não deixam ninguém parado Vão tocando só no caqueado Gostei, quando ela chegou junto a mim Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o vídeo é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Se pode contar comigo pra o que deve é Eu e você já tava escrito Sinto nas estrelas Que era amor pra vida inteira Mas já acabei de ver que tudo era falsidade Como pode alguém dizer amor E me enganar Assim, quero ficar sozinha Sofrendo, mas vou te esquecer E hoje, eu vou curtir Do novo sal E o som do momento de ará peixe Eu vou dançar Ou só já tá num grau Vamos lá, não sei sabe Vamos lá. DJ Sander das produções. Explode o bagulho. Vamos lá, DJ Sander. Vamos lá. Agora sim eu quero só curtir, essa noite eu vou me divertir. Estou livre de amar você, faço de tudo e eu quero te esquecer. Sei que vai dizer, que sem você eu vou enlouquecer. Sei que vai gostar, quando eu ligar de madrugada querendo te amar. Sei que vai dizer, que sem você eu vou enlouquecer. O Edielson tá tocando e o rock tá mil grau. O rock tá mil grau, o rock tá mil grau, o rock tá mil grau. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Marcos. Marcos. Produções. Produções. Marcos. 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.